E aí, galera do Galão! Que coisa linda esse Edson! Depois do recadinho da Lala, agora é esperar os jogadores chegarem do Galão. Alain Franco, Vargas, Júnior Alonso e principalmente Guilherme Arana. Para reforçar o Galão, a preparação está aí, já está feita. Agora é aguardar o jogão do Galão Atlético versus São Paulo pela Copa do Brasil. Vai ser um jogaço. Ingressos praticamente todos vendidos. Então é isso aí. O gramado tem informações que o gramado está melhor. Eu observei e vi alguns vídeos, parece que está melhor. Mas aí, vamos esquecer o gramado e ir para cima do São Paulo. Tentar ampliar essa vantagem de 1x0. E o Galo entrar com um foco na classificação. Quero saber a sua opinião. O Galo tem que entrar para cima do São Paulo ou esperar o São Paulo vir e nos contratar aqui? Na minha opinião, tem que dosar. Não pode ir para cima com tudo e aguardar o momento certo para finalizar e ampliar esse placar. Ó, blog Papo de Esportes. Fiz um artigo sobre a seleção brasileira. Ó, vou dar só um comentário aqui sobre a seleção. Péssima, péssima partida. Seleção apática. Não sei se é o treinador ou o que está acontecendo. Mas os jogadores não estão mostrando bola. Vai lá para você ver o artigo. Deixei minha opinião lá. Está tudo lá. O artigo está aí. Blog Papo de Esportes. E-book. O e-book está aí. O e-book infantil. Esse e-book é show. Preço especial. E meu amigo vai deixar um comentário para você. Você assiste aí. Tem empresas na bio, na descrição e nos comentários. E tudo sobre o galão. Esse jogão. Vou fazer um artigo especial. Copa do Brasil. Escuta o que o meu amigo vai falar para você. Olá, chegou sua hora de você ter um blog monetizado pelo Google. De sucesso nosso curso completo vai te ajudar você a conquista seu blog. Basta você adquirir e estudar todas as etapas. Como criar e configurações essenciais com dicas fundamentais para você ter um blog monetizado igual ao meu. Quero ter ajudado e criei esse curso para você. Adquirido agora. Você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet. Link oficial na bio. Comentário e na descrição. Regou a sua hora de mudar de patamar nas redes sociais. Blog do zero. Está vendo? O curso está aí com preço especial. Esse curso é um curso completo para você conseguir o seu blog. Você vai cadastrar, conseguir seu blog. E possivelmente você vai conseguir a monetização. Mas por que possivelmente? Porque quem vai dar a monetização é o Google. Então parte do Google te dá a monetização. Mas é grande chance de você conseguir a monetização. Porque você adquirindo o curso e estudando passo a passo. A chance aumenta para você ter sua monetização. Então vai lá na bio, na descrição, nos comentários. E você vai poder dar a monetização. Na descrição, na Bíblia, nos comentários, todas as lojas oficiais, lojas credenciadas, lojas com credibilidade. Tamo junto!